Salve salve amantes da simulação Marcos Urumon com vocês mais uma vez e vamos descobrindo né Boas né tá com quatro Albânia a gente nem entrou lá ainda a Croácia nós vamos rodar agora é mais e vamos aproveitar o restinho aqui da já o curso vai estar com quase 50 por cento Sérvia 35, Eslovênia 20, Croácia 10, aos pouquinhos vai indo Mas vamos lá A última carga que eu faço com o reboque próprio e vamos lá Tchau e e e e e e e Prepare-se para virar a direita. Vire a direita e depois vire a direita. Vire a direita e depois vire a direita. Vire a direita e depois vire a direita e depois vire a direita. Vire a direita e depois vire a direita e depois vire a direita. 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 Esse caminhão está mandando ir a direita? Vamos lá. Vamos lá. É jogo, mais um bug né. Vamos lá. Não precisava ter feito isso, era só tirar o trânsito da cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Hora de pegar a estrada. Vire à esquerda. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Esqueça isso. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.